Nossa, eu não consigo virar a cabeça dele, velho. Você tá vendo isso? Eu tô segurando o máximo que eu posso. Olha só a plaqueira, Filipão! Ô, Filipão! Isso é tenteiro. Não. Ah, se não é, vai beirar. Mas vai. Vai na beirinha, hein? Ah, olha o tamanho desse peixe. Vai, vai, vai. Fecha aí, tio. Obrigado, meu Deus! Obrigado por me abençoar mais um dia. Falei que eu ia tirar mais um peixe aqui. E eu falei o seguinte, pra vocês não acharem que eu tô de bobeira. Olha aí, galera. Mais um peixaço aqui no Juma. Olha isso aqui, ó. Se liga. Olha aí, ó. Olha, boca, queridão. Olha aí, ó. Bocudão! Olha, calma, garoto. Aí, ó. Dois peixes de peçaço num dia. Vamos bater uma foto aqui, galera. E vamos soltar ele. Vamos oxigenar ele aqui um pouquinho. Olha aí, galera. Vamos medir mais um aí. Graças a Deus. Tirando mais um peixe bom hoje. Meia... Meia oito. Meia oito, Felipão. Acertou? Meia oito. É, então a foto vai ser dentro do barco. Só a foto dentro da água é quando tem mais de 70. Aí, moçada. Mais do que abençoado hoje é o meu dia. Tenho que agradecer a Deus. Por mais essa oportunidade. Agradecer os parceiros aí. O Guia, Felipe. E o Hugo também. Tá batalhando atrás do dele aí. Vai sair também, se Deus quiser. Aqui, ó. Meu querido. Obrigado. Meia oito. Peixaço já. Peixe que merece todo o respeito. Queridão, quando você quiser. Você pode ir. Que o ano que vem o pessoal vai vir aqui. De quatro a dez. E dezoito a vinte e quatro de outubro. Pra pegar essa máquina aqui também. Ó, garotão. Quando você quiser. Você tá livre. Vai lá, então. Valeu. Ele bate mais aqui fora, Felipão? Ou lá dentro? Passando um pouquinho daí. Pra margem de árvore aqui. Pra dentro ou pra fora? Pra fora? Pra cá. Vai, você tá falando o aneco? É. Mas passando. Passando da árvore aqui. Sempre passando. Isso, assim mesmo. Isso. Passando. Esse. Esse. Meu Deus. Pega a câmera, Hugo. Meu Deus. É peixe grande. Meu. Que pancada, filha da mãe. Nossa senhora. Que pancada linda, Felipão. Não, não. Tá tranquilo. Tô segurando ele. Vai, vai, vai. Ai, ai. Segura um... Para um pouco. Não, não. Continua, continua. Senão ele vai ir pro pau. Nossa, eu não consigo virar a cabeça dele, velho. Você tá vendo isso? Eu tô segurando o máximo que eu posso. Caralho, velho. Ele não vem. Tira do pau. Caralho, ele não vem. É o maior peixe da minha vida. Saiu, saiu. Aí, Felipão. Segurei. Agora segura. Vamos trabalhar ele, que eu tenho medo dele estourar isso aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. É o maior peixe, com certeza. Galera, eu tô no dedo no carretel o tempo todo. Porque se eu deixar, ele vai tomar linha. Cara, que pancada maravilhosa, velho. Felipão. Foi tudo que você falou, Felipão. Falei pra você, cara. Olha o tamanho do bicho. Tá bom o bicho aí, já? Na mão. Viu pra cá. Nossa, Felipão. Amazônia, galera. É nóis. Você merece tudo que eu tô fazendo, cara. Ai, caralho. Essa ajuda que eu tô te dando, você merece. Você é um cara diferenciado, cara. Eu sei demais. Só nós sabemos do que nós estamos falando. Ninguém precisa saber, entendeu? Caralho, tá bem enxigado? Tô com um bobo de medo. Nossa. Cara, eu nunca segurei tanto um peixe no dedo, igual eu fiz agora. Calma, 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 calma. Agora, agora, agora. Agora que você tá boiando. Agora, agora. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca, filhão. Abre a boca, filhão. Abre a boca, filhão. Abre a boca, filhão. O que é que eu falei pra você, filho? Você merece, amigo. Vai lá. O do céu. O que é que eu falei pra você? Regista aí, Hugo. Que eu acho que eu bati outro recorde. Ou eu tô com o mesmo 75 na mão. Eu tô achando que é a mesma coisa, mas puta que... Que ação linda. Que peixe maravilhoso. Meu Deus do céu. Minhas pernas. Cara, mas isso brigou mais que o John. Mas, ainda que a hélice é um negócio inacreditável. Caramba, velho. Ele não entregou de jeito nenhum. Você não tem ideia da força que eu fiz, velho. Você não tem ideia. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Passeia aí, Hugo. Passeia nele aí. Olha isso. Olha aí, ó. Obrigado a todo mundo. Porque é o seguinte, cara. Muita gente é amigo, parceiro, dá dica, ajuda. Eu sou novato aqui. Tô pescando na Amazônia faz dois anos. E aprendendo a cada dia. A cada dia com os guias, com os parceiros. Todo mundo que me ajuda. Nossa, velho. Vamos oxigenar ele um pouquinho. E aí nós vamos medir ele. E bater umas fotos. Galera. Vamos ver se eu consegui bater duas vezes meu recorde dessa vez. Mesma coisa. Um pouquinho. Galera. 70... Ah, vamos dizer que deu 76 aí pra dizer que eu bati duas vezes meu recorde. Não, tá um pouquinho... É. É, 76. É, meio centímetro maior. É. Duas máquinas. Esse aqui tá um pouco mais pesado. Deu quase 7 quilos. Uns 6 quilos e meio. Máquina. Máquina, máquina, máquina. Vamos soltar ele. Meu Deus do céu. Vem cá, garoto. Filipão, chegue aqui do meu lado, por favor. Galera, preservação do Juma. Graças a Deus. E tamo matando a pau. Com lindos exemplares aí, ó. Mérito do Filipão. Tu cantou aquele ponto muito. É isso aí. Nunca vi tu ter tanta segurança de um ponto igual esse aqui. A gente não deu 5 arremessos. Pegamos dois peixes e um é desses aqui. Então a gente vai soltar ele agora. Pra que vocês venham aqui. O ano que vem comigo. E venham atrás desse bicho aqui, ó. Esse é o melhor cheiro que eu conheço. Mentira, de mulher é melhor. Mas de peixe, na Amazônia tá sendo esse aqui. Vamos soltar ele aqui. Filipão, pega a câmera, por favor. Me acompanha aqui. Esse peixe merda. Vem bem pra cá, pra onde a água tá bem mais ar. Obrigado, meu Deus. Amigo Filipinho, rapaz. Ah, shutter bait pegando peixe aqui na Amazônia. Ai, tá num pau aqui. Ó, Filipinho. Opa. E veio com pau e tudo, rapaz. Solta o pau. Já viu isso? Tucunaré com toco. Esse é literalmente o toconaré. Olha só, cara. Que coisa mais linda. Ah, vem cá. Caraca, Filipinho. Se a gente tinha dúvida se a shutter bait pegava tucunaré. Olha aqui, ó. Será que pega tucunaré na shutter bait, Filipinho? Caraca, onde é que ele botou? Nossa mãe de Deus. Olha aí, ó. Olha aí, Filipinho. Pra você, hein? Tá lá. Vamos tirar aqui, ó. Caralho, hein? Vou ter que cortar esse áudio agora, hein? Jogou bosta na câmera agora. Caraca, onde é que ele botou isso? Calma, vem. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que maravilha, ó. Coloquei um shedzinho da Yara. Um pedal shed. Aí, garoto. Olha aí, ó. Ó, pra te dar uma sorte. Vai embora. Isso, trabalha o peixe. Calma, calma. Não recolhe mais. Tá bom de linha. Tá bom de linha. Agora é só vara. Beleza? Se ele tomar linha, deixa. Tranquilo. Que pancada, hein, cara? Tremeu a perninha agora? Aí, garoto. Calma. Caraca, eles vão vir aqui. Vamos tirar isso. Nós vamos tirar. Ah, o Gão. Ainda bem que tu voltou pra pousada pegar o boné, hein? Parabéns, irmão. Pancada, hein? Parabéns. A explosão foi de respeito, hein? Olha aí, ó. Sará, sará, né? Sará, 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 né? Papai Nelson. E o equipamento? E aí? Trocou do equipamento, deu. Acabei de trocar. Deu certo. Mostra aí, ó. Bonito peixe. Lindo, cara. Vai lá, o Gão. Ah, eu quero ver a hora que eu pegar o bruto mesmo que tá esperando ele. Boa, moleque. Parabéns. Começamos bem o dia, hein? Valeu, Felipão. Parabéns. Vai lá. Perdi. Perdi! Sentiu o pé. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Sabia que ele tava lá. Ele só tinha enjoado a superfície já. Caralho, hein? Peraí. O que tá chorando aí? Tá charutado, filho. Agora que ele resolveu brigar um pouco. E aí, dá até um show. Vai, o Gão. Ihu! Ah, olha a cor do olho desse animal. Ah, a suzão. Olha aí, ó, galera. Olha essa destroyer dentro da boca dele. Onde é que ele botou? Você vê, eu dei um arremesso lá. Ele bateu na superfície e errou. Dei mais três arremessos na superfície. Ele não foi. Eu falei, vou testar. Deu outra aí, ó. Vale a pena insistir no peixe. Às vezes ele cansa de uma isca, de um barulho. Você passa a isca na cara dele. E ele aceita. Vamos fazer a soltura dele. Tá gravando já, Filipão. Aqui, ó. Mais um. Esse foi na insistência. Aqui, garotão. Olha que lindo o peixe. Quanto deu esse aqui de olho, Filipão? Cinquenta e seis? Cinquenta e cinco? É, por eu acho cinquenta e oito, acho. Cinquenta e oito? É. Vai, garoto. Vai, casalã, vai. Vai, deixa eu ver. Valeu.